Vamos conversar, eu preciso lhe dizer Que eu estou amando a outra, igualzinha a você Ela é muito bonita, ela é muito carinhosa Até pra fazer amor, a desgraçada é goçosa Se eu tenho outra, tudo isso é culpa sua Quem não tem amor em casa, tem que procurar na rua Hoje eu vou na casa dela, só saio na madrugada Com as manchas de batom, dos beijos da minha amada Agora você pode fazer o que bem quiser Mas fique você sabendo que eu tenho outra mulher Não soube dar valor, não é vida de casal Vou te dar o último beijo, eu vou dormir com a filha Ela me rende, ela não é ciumento Se você é muito brava, não tem homem que te aguenta Deixa de ser tão nervosa, e se cala sua boca Todo mundo por aqui, pensar que você é louca Se eu tenho outra, tudo isso é culpa sua Quem não tem amor em casa, tem que procurar na rua O que aconteceu, foi você mesma quem quis Apareceu a outra só pra me fazer feliz Agora você pode fazer o que bem quiser Mas fique você sabendo que eu tenho outra mulher Não soube dar valor, numa vida de casal Vou te dar o último beijo, eu vou dormir com a filha Amém Valeu, meu Deus